Afinal, o Hotel Atlantis será demolido, o governo vai viabilizá-lo, vão despedir os trabalhadores total ou parcialmente. Questões que os trabalhadores querem saber do Governo da República, já que de Lisboa não tem havido nenhuma palavra sobre o assunto. Abram as portas aos trabalhadores do Hotel Atlantis. Estranhamente, não obtemos a qualquer resposta do Sr. Secretário de Estado e Turismo que nós tofonamos todos os dias, todos os dias, e ainda não conseguimos passar da tofonista. Este é um escândalo, porque este Sr. Secretário, em reunião tida com a Comissão Sindical, na minha presença, garantir que, após o relatório da Comissão Arbitral, nos diria qual seria a solução para o Hotel Atlantis e para os trabalhadores. E é isso que anseio? É uma solução para os trabalhadores do Hotel Atlantis? É resolver o problema do Hotel Atlantis e resolver o problema dos trabalhadores do Hotel Atlantis. Os trabalhadores dizem-se firmes nesta luta e garantem que não vão deixar o hotel vir abaixo sem que esteja encontrada uma solução. Se intentarem em demolir o Hotel Atlantis sem resolver os problemas dos trabalhadores, só por cima dos trabalhadores. Nós achamos que aquilo é o oposto trabalho, já que há dias os trabalhadores estiveram dentro do hotel e irão, com certeza, ocupar o hotel e não permitir que se deite o Hotel Atlantis ao fundo sem resolver os problemas dos trabalhadores. Ao que parece, esta manifestação já deu alguns frutos. Quer o Ministro da República, quer o Presidente do Governo da Madeira decidiram receber os trabalhadores ainda antes do Natal.